Salve, salve, rapaziada, do anime se pega o todo bagulho Quando tinha uma batalha da edição na semana passada Passou um despercebido e eu gravei Vou gravar porque pode ter sido interessante Magrão vs Mikezinho em segunda fase E segue o bairro A rua cê deixa com nós Cê tá ligado, mano, que eu vou quebrando até as vidraça Mano, cê nunca ganhou no tempo que era na praça Cê sabe, né, magrão, cachorro caramelo, mas você é muito escrosso Hoje que cês vai ver, eu batendo em cachorro morto Eu batendo no cachorro gordo Não me leva a amar, mas quem tem tenta metendo muito é do louco Cê acha que é pá, meu parceiro, foda-se, cês acham foda Aqui, mano, é batalha de rima, nunca que foi o esquadrão da moda Pra ficar falando da minha roupa, cê tem limite, aí, mano Eu mando rima, mando rap, você só manda seu drip Porra, então fica tranquilo achando que cê é o mais mais Agora você vada, cê só tem ice, pai, cê não tem rima Então faz favor, vai pra sua casa Não é casa, não, rima se caminha Quer falar que o seu drip são moda usando a corrente que é igual a minha Aí, cê tá ligado, meu mano fazendo, tira o seu relógio, tá, gue, rau Você é um cachorro magrelo, não é gordo, é o chihuahua E você é o quê? Um shih tzu? Fudido, com o cabelinho troçado Não me leva mal, meu parceiro, seu verso, ele é muito do forçado E minha corrente, ela não é igual a sua No máximo, ela deve ser parecida Igual você que tenta fazer rima, mas aí, mano Cê só escolheu isso pra sua vida Escolheu isso pra minha vida e eu bato igual um tiro de fuzil Só que quando você perde, cê chama na internet igual uma cadela no cio Eu partei no cristal e você não apela Pra mim, você é uma cadela Sua rima, cadê ela? Ela tá aqui, às vezes ela também tá na tela Batendo em você, que é cuzão, acha que é de a milhão, mas é um zé ruela E eu nunca chorei na internet, fala a favor, parceiro Pra mim, poder chorar na internet, se eu perder, cê tem que ganhar de mim primeiro Você não chora comigo, mas cê chora pros outros Cê tá ligado, meu mano, que você é muito escroto Na moral, mano, você tá ligado o que o Mikezinho agora passa de fase Internet, Facebook, eu dou tapa nas suas faces E eu dou tapa nas suas bochechas Porque você, desse jeito, não me leva a mal Nunca vi uma... Aê, muita treta, moleque Cê tá enxapando e metendo do louco Aí, Mikezinho, você não rima porra nenhuma Rimava mais quando era mais novo Então, a terceira volta, a terceira volta o Mikezinho levou As outras voltas, pra mim, o Magrão levou só de primeira Tipo assim, só de bate-pronto O Mikezinho falava um bagulho, a primeira dele já era bate-pronto No bate-pronto mesmo, ele já levava aquela volta Muito engraçado isso Mano, esse Magrão me abriu 1x0 o Magrão A batalha já ficou interessante Não leva a mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as crié responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faz um favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade vai ser vacilação Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão Você é um cachorro e tá merecendo osso Cê quer falar de onça, cê tem bapho de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Foi limano, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha, você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento Isso é batalha de sangue, você pra cagar, só cagar no tanque Aê, não me leva a mal, sua rima é errada Mas que zinta gordão só consegue cagar na caixa d'água Agora eu mato esse MC Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir Pupila dilatava, ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo, tio Lala aqui é cego É cego porque não acabou Sinceramente, mano, você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico Da hora, melhor que você, que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena, começando por você Vamos tirar esse bosta Vamos tirar esse bosta Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não diz erda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda Caralho, 2x0 mesmo O tio Lala aqui é certo, né, que foi 2x0 2x0 O Mikezinho até começou o round bem em parte 1 Mas acabou que o Magrão pulou no jogo dele Aí já foi pra dentro do, tipo assim O Mikezinho é o cara da gastação O Magrão não Mas aí o Mikezinho gastou O Magrão foi na gastação também E foi bem Ele já deu uma quebrada Aí o Mikezinho insistiu O Magrão deu uma insistida Depois quebrou as pernas Já, nossa Vem na ignorância Tô maluco? O Adel, uéu Porra Rapaziada, pega a visão Batalha foi boa Mikezinho tentou, mas Nessa aí não deu certo pra ele não O Magrão falou e fez É, caralho O tio Lala acerto O tio Lala foi certo mesmo Cê é louco Mas rolou nessa aí A batalha foi boa Primeiro round, mas era o Magrão O segundo round O Mikezinho até entrou no jogo Mas o Magrão Porra O Mikezinho gastou Chegou o Magrão E saiu fora da gastação O Magrão pulou Na gastação e não quebrando Aí depois o Mikezinho gastou de novo O Magrão pegou na gastação de novo O Mikezinho falou Não, uma hora ele vai ramelar Bateu na tecla de novo Aí ele foi Vem na ignorância Não vem nem na gastação Vem na ignorância logo O Mikezinho já ficou até Meio desorientado Fala, nossa A gente não tava A gente não tava brincando Parceiro Porra Cê é neurose Roubou Caralho Tomou logo a famosa Aí o Magrão pegou Já tirou logo o Paloc A Mikezinho veio bem O Magrão pegou de novo A Mikezinho fechou bem Mas o público não veio na última do Mikezinho não Tá ligado 2 a 0 Caralho Caralho Eu odeio tomar 2 a 0 Tá pro reto Eu odeio tomar 2 a 0 Eu odeio perder na primeira fase Eu odeio Achar que eu ganhei uma batalha Ter certeza na minha cabeça Que eu ganhei a batalha Aí chegar no final Eu não ganhei a batalha Eu fico tipo Como assim Perdi alguma coisa Tá ligado De volta Essa batalha foi legal Boçado Rapaziada Veja a batalha O que cê tá chato Tamo junto Misturado Aquela fé Comenta o bagulho Top Pra nós gravar aquele react E a nós tropa Tê Tê